O livro Os Animais Têm Alma, pelo médio Ernesto Bousano Já se observou muitas vezes a proposta das manifestações metapsíquicas em que os homens são agentes ou percipientes que eles foram conhecidas, que elas foram conhecidas em todas as épocas por todos os povos que não se pode dizer a mesma coisa nos casos em que o papel de agente ou percipiente é desempenhado por animais naturalmente que as manifestações metapsíquicas em que os protagonistas são animais não pode deixar de estar circunscritas em limites de realização mais modestas do que quando os protagonistas são seres humanos pois esses limites correspondem às capacidades intelectuais e às espécies animais O livro Os Animais Têm Alma, pelo médio Ernesto Bousano Curte, comente e compartilhe